Ei, eu sou fome na vida de um lado, apaixonada. Pois diga aí. Eu, desde manhã, sou fome, apaixonada, regionária. Bora lá, galera. Tem mais logo a galera aqui. Bora, banda. Olha os jovens aqui. Bora, Bíbia, dê um oi. Bíbia, dê um oi. Lohan, dê um oi, amor. Bora, banda. Bíbia, é pra onde? Atenção, Josué de Caraúbas. Deixou nós na mão. Faz paz, Josué tinha dois shows pra tocar hoje. Lembrou mais uma vez, gente, um alô especial, a Netinho de Zé de Fã, que não pode estar aqui hoje. A dele, não sei se dele está aqui. Francinildo, por favor, Francinildo, apareça, Francinildo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair do Chaladeiro do Dragasho. Música Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que a sua decisão será? Será que vão conseguir vencer? Música 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 Atenção para o Sinildo Vocês já vêm meu filho? Chega aí, estou aí Gente, é o seguinte Essa galera de fora que está aqui hoje São as pessoas que acompanham a gente Os festivais do Rio Grande do Norte Felipe Guerra em Caraúbas E Móssoró também E vários festivais Caiporra e isso Então gente, é muito legal Essa união dos roqueiros aqui Chega aí Bruno Sabar não, sabar não Caracaçalos, sacaçalos Você está focando Ela fazia nos roqueiros Eu só queria sair Você está focando que era Agora partida A lua Mas é coisa que eu sou E se sentir ajudando A ela conversa me ajudou E não quis me sentar na rocha Ela não sentava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém Você E não quis me enviar E eu disse, não quis me enfrentar E não quis me apresentar É isso Você Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu nãoriv solidar Eu não quis Eu não queria Eu não quero Eu morro E o que era o amor, e eu não comecei, para isso, e o que era o amor, Eu não pedi, também eu sei, ela falou você tem medo, aí eu disse que tem medo é você, Lá na luz do final de dia, nunca senti com ninguém, Ela me disse eu não sei, mas eu consigo você, vamos dar tempo, ele as erguete vocês, por favor, vai sim! Ele as erguete, sou eu, 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 eu! Ae, ae, ae! Ae, 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 ae! Ae, ae, ae! Maurício da guitarra! Aplausos Vem, vem! 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 Vem, vem! 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 Valeu, Bruno. Atenção para os filhos, se você já chegou, por favor. Suca no palco, meu filho. Gente, é o seguinte. Vai tocar Raul também. Vai passar Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown. Daqui a pouco. Gente, é o seguinte. Quando a gente passa, a gente gosta de tocar uma música. Essa música toca o coração. Vai tocar o coração de casa de vocês. Assim como toca o coração das pessoas. Quando a gente toca por ali afora. Tá bom? Essa música é uma mensagem incrível. Eu quero que vocês cantem ela com a gente, por favor. Eu sei que vocês sabem a letra dela. Tá bom? Mas é claro que o sol vai lutar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que engordando a gente. Saudi, mas deveria estar do mesmo lado que você, mas deveria estar do mesmo. Lei manda uma pers Larry McCainểuumani. E aqui é esse outro comum. Vai conversar do mesmo lado que você, mas, deveria estar do mesmo." Maior headset Goatzıs Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Vai no caminho, eu sei Um e doce a vinte e oce, dois, três, 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 três Será que o sol já vem? Nunca deixe que me diga aqui na vália Pena acreditar no sonho que se fez Que seus planos nunca voltam certo Porque você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar A gente aprende Se você quiser alguém, tem confiar Comprei em si mesmo Tem a pedida sempre alcançar Tem a pedida sempre alcançar Tem a pedida Acredite no sonho de vocês Cada um de vocês pode realizar os seus sonhos Acredite em vocês e mais de ninguém Você só tem que acreditar em uma pessoa Em vocês Quem acredita sempre alcançar Quem acredita sempre alcançar Quem acredita sempre alcançar Quem acredita sempre alcançar Paz de filhos, Paz de filhos, Paz de filhos É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Por que se você parar pra pensar na verdade não há Uma gota d'água, um gozo de areia Paz de filhos, Paz de filhos, Paz de filhos Paz de filhos, Paz de filhos, Paz de filhos Amém. 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 Galera, eu virei me licença a vocês. Depois dessa música, eu senti uma emoção muito especial na minha vida. Em meia-feira de 2010, viveu um homem chamado Francisco de Paiva. Esse homem, esse homem é meu pai. Francisco de Paiva, eu sou o Ombro do Asfalto, eu sou você. É muito forte, ela toca mesmo. Valeu, cara. Como o nosso guitarrista chegou agora, Josué de Paraúba. Não, Josué. Não, Josué. O meu guitarrista tinha estourado, né Josué? Mas não sou o meu não, né? Meu carro não, por aqui. E aí? Não! 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 Ok, vocês gostam. Uuuuh! 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 Vamos conhecer, Maruca! Uuuuh! Uuuuh! Bora! Uuuuh! 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 Uuuuh!! Uuuuhh! Uuuuh!!! Uuuuh! Uuuuuuh... O que é isso? 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 O que é isso?